Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, no vídeo de hoje eu trago aqui uma produção maravilhosa. Eu já fiz essa produção aí já faz algum tempo, na verdade bastante tempo, acho que foi em janeiro, é, acho que em janeiro, gente. E eu não mostrei para vocês, porque se tratava aí de três jogos de banheiro para a mesma cliente. E aí eu fiquei aguardando para fazer o terceiro jogo e vir gravar para vocês, tá? Graças a Deus eu consegui finalizar esse terceiro jogo. Então, hoje eu vou fazer a entrega deles, tá? Dos três jogos e vim mostrar para vocês. Vocês vão ver em vídeos separados, tá? Hoje eu vou mostrar. Hoje, na verdade, eu vou relembrar com vocês aquele jogo ali, tá? Esse caramelo. Vou mostrar esse bege, que é a produção, né, de hoje. E depois vocês vão ver o terceiro jogo, que é um modelo diferente, tá bom? Então, ó, eu já vou fazer o seguinte. Vocês desculpem aí o barulho. Então, gente, nesse exato momento tem um moço aqui fazendo, é, colocando o rebaixamento lá no ateliê. Então, ele tá usando furadeira e aí fica mesmo com barulho, tá? Mas eu só tenho esse horário agora aqui para gravar, porque eu preciso fazer essa, esse envio até o meio-dia e já vai dar, já são dez horas, tá? Dez e pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou só relembrar aqui com vocês, ó, esse jogo aqui. O caramelo, ó, é um modelo tostão, tem vídeo-aula aqui no canal, tá? Olha que lindo que ficou. Eu já mostrei, né, essa produção, acho que em dezembro. Então, a tampa do vaso, o primeiro tapete, depois eu abro direitinho, tá? Só para a gente acelerar aqui antes que a furadeira volte a trabalhar. E a terceira peça. E no vídeo de hoje, daqui a pouco eu abro esse joguinho aqui, tá? No vídeo de hoje eu quero mostrar essa combinação aqui, que foi a que ficou faltando aí para gravar, tá? Então, eu já vou começar pesando as peças, olha só. Faz tempo, né, gente, que eu não trago aqui uma produção assim finalizadinha. Soltou aí pegada com as bases. Então, vamos lá, ó. Meu primeiro tapete pesou 235 gramas. Meu segundo tapete pesou 226 gramas. Se fosse um parzinho de tapete, eu teria gasto aí 460 gramas. E com a tampa para o vaso, então, eu gastei, olha lá, 717 gramas, tá? Para um joguinho de banheiro. Esse joguinho de banheiro aqui, ele sai para a cliente final, atualmente, a R$70, tá? A R$70, três peças. E para compra por atacado, que é quando a cliente me pede aí uma quantidade, então, ele sai a R$20 cada pecinha, ou seja, sai a R$60 o joguinho de banheiro, tá? Olha que lindo, gente. Deixa eu levantar vocês. Olha só. Fosse aí um parzinho de tapete. Lindo, né? Maravilhoso. E a tampinha para o vaso. Olha só, gente. Que perfeição, tá? Fiz a redinha aqui, ó, com esse amarelo aí, lindíssimo. Olha só. Esse amarelo aqui é da Supremo, ó. É aquele Supremo Flores. A cliente tinha me pedido, porque ela já me comprou esse jogo, né? Esse modelo de outras vezes. E aí, ela me pediu para que eu fizesse a redinha mais para a beiradinha. E aí, eu peguei bem aqui nas tulipas, sabe? Então, eu expliquei para ela que eu precisava, então, colocar a redinha com a mesma cor da tulipa, tá? Porque eu acho que o primeiro que eu fiz para ela, eu peguei aqui assim, ó. E aí, eu consegui colocar a redinha com a cor da base, né? E fica bem discreto. Porém, como eu peguei aqui na tulipa, eu preferi colocar assim, gente, ó. Com a cor, a redinha combinando com a tulipinha, tá? Eu tenho vídeo aula aqui no canal desse modelo, tá bom? É lindíssimo, olha só. Fica aí maravilhoso. E agora, eu vou mostrar para vocês aquela combinação, que foi o primeiro, né? Foi a combinação do caramelo, só para vocês relembrarem, olha só. É o caramelo com branco. Olha que lindo que fica. Então, você aí que não tem, talvez, né? Muitas cores de barbante. Ai, eu estou só com poucas cores. Gente, dá para fazer. Vocês viram aí que gastei no total 717 gramas. Então, com um pouco mais de um cone de 600, você consegue fazer esse joguinho de banheiro, seguindo aí essas medidas, tá bom? Ele não é um jogo enorme, tá? É aquele jogo padrão, com aproximadamente 60 centímetros de comprimento e 45 de largura, aproximadamente. E aí, vocês viram que eu trabalhei com cor única, né? O detalhe aqui do coloridinho ficou somente nessas duas carreirinhas aqui, que são a carreirinha de vezinho, feito com esse verde mesclado, e a outra carreirinha são as tulipinhas. Pouquinha coisa, né? Então, você... A base mesmo é uma cor única nesse modelo. E fica muito lindo. E aí, gente, aqui, ó, redinha a mesma coisa. Como eu peguei na tulipinha, eu coloquei a redinha branquinha, tá? Eu espero aí, de coração, que essa cliente goste dessa combinação. Eu fiquei aí em atraso com ela, né? Até peço desculpa. Mas eu expliquei para ela, né? Eu tive problemas aí. Primeiro foi o problema de saúde, né? E depois foi a questão aí das encomendas de base, né? Que, graças a Deus, né? Tem dado muito certo aí a fábrica de bases. E todos os dias aí... Todos os dias não, mas... Toda semana chega clientes novas aí encomendando bases, tá? Então, desde janeiro é que eu estou pegada mesmo com a produção das bases. E glória a Deus por isso, tá? Então, hoje eu vou fazer o envio desses dois jogos... Desses três jogos, tá? Serão três jogos. Dois nesse modelo tostão. E um que é um modelinho novo, tá? Que vocês acompanharão aí nos próximos vídeos. Eu vou gravar hoje. Mas vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos, tá bom? Gente, deixa o joinha de vocês. A curadeira voltou a funcionar, gente. Misericórdia. Deixa o joinha de vocês, tá? Deixa o comentário também. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Vou ficar bem feliz aí com a sua presença aqui no meu canal, no nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.